Pedofilia atualmente é definida simultaneamente como doença, distúrbio psicológico e desvio sexual. Caracteriza-se pela atração sexual de adultos por crianças. O simples desejo sexual, independentemente da realização do ato sexual, já caracteriza a pedofilia. Não é preciso, portanto, que ocorram relações sexuais. O fato de ser considerada um transtorno não reduz a necessidade de campanhas de esclarecimentos, visando a proteção de crianças e adolescentes e nem tira a responsabilidade do pedófilo. Vier a praticar os atos que a legislação tem como crime, ele vai ser punido. O atentado violento ao pudor, o estupro, o estupro que hoje a legislação está rígida, está muito dura, e é conhecido como estupro de vulnerável, que nesses casos não é nem necessário que a criança aceite, tenha consentimento ou não. Você proliferar pornografia infantil também é crime e ele está enquadrado na situação da pedofilia. Fica constatado que aquele indivíduo, no momento do ato, ele não tinha conhecimento, não tinha discernimento do que ele estava fazendo, ele é considerado iniputável pela legislação brasileira e ele vai para um manicômio judiciário e vai passar por um tratamento. Nesse caso aí, não existe uma pena definida quanto tempo ele vai ficar no cárcere. Segundo este conselheiro do Conselho Tutelar de Parnaíba, a maioria dos casos de pedofilia envolvem pessoas próximas da vítima, podendo o pedófilo estar dentro de casa, na esquina da lan house, na escola e até mesmo em uma simples ligação telefônica, sendo importante denunciar qualquer suspeitas. O olhar do Conselho Tutelar, os olhos do Conselho Tutelar e a comunidade. Então a comunidade realmente tem que denunciar, tem que denunciar mesmo, ligando no número 100, ligando no 33222299, que é o número do Conselho Tutelar, ligando para o 190, que é o número da polícia. Aquele que você conseguir chegar primeiro, chegue, diga, denuncie, porque nós estamos aqui para zelar por direito dessas crianças, desses adolescentes. Porque amanhã eles é que vão estar aqui no nosso lugar. Por isso nós temos que zelar hoje, para que amanhã nós tenhamos cidadãos de bens, cidadãos de que estejam reivindicando também o direito de outras crianças que virão. Porque o que nós temos hoje, nós não estamos herdando nossos pais, nós estamos é pedindo emprestado aos nossos filhos e aos nossos netos. Por isso, denuncie. Boa parte dos casos de pedofilia também acontecem nas redes sociais. Passa tempo de mais de 9 milhões de crianças brasileiras que navegam pela internet. Comportamento virtual que preocupa os pais em relação aos crescentes casos de pedofilia, onde estima-se que mais de 73 milhões de pessoas acessam a internet e que deste total, 12% são crianças e adolescentes. É importante que pais e educadores estejam atentos a alguns sinais que podem identificar se uma criança foi ou está sendo vítima de um pedófilo. Ela expressa, sim, alguns comportamentos, como o isolamento, o choro, evitar determinadas pessoas e, assim, em relação à convivência com as pessoas mais próximas. E em tratamento, ela também expressa através de alguns meios que nós utilizamos em terapia. No caso, ela pode também estar identificando alguns traços. Fazendo algum desenho, você pode estar identificando alguns elementos, como os desenhos onde os genitais estejam, de certa forma, evidenciados. Então, pode ser um dos indícios.